Falar alto para a distância, né? Entregando aqui, deputado, esse documento do Pacto de Brasília, que traz as propostas das entidades do Fisco Nacional, Estadual e Municipal, para apreciação do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária. Em nome do Grupo de Trabalho, Matias, eu quero agradecer a carta do Pacto de Brasília, que traz princípios importantes, né? Combater a justiça social através da justiça tributária, né? Enfrentar, eliminar os benefícios sociais, essa guerra fiscal que hoje todos perdem, né? Poder ter um instrumento melhor, desenvolvimento regional, que todos ganham, né? Também garantir autonomia e fortalecimento do Pacto Federativo, um pacto mais colaborativo, né? Menos de dependência ou, inclusive, de competição, de concorrência, para um novo modelo, um salto de qualidade. E também buscar simplificar, acabar com a sonegação, fazer um sistema de base ampla, acabar com o imposto de efeito cascata. Então nós temos aqui muitos princípios que não se unificam, né? Então vamos aí para essa primeira etapa de unificar os tributos sobre consumo e vamos trabalhar, evidentemente, para fazer a segunda etapa do imposto sobre renda e patrimônio. Vamos juntos nessa missão de melhorar o Brasil e fazer o Brasil crescer como um. Com a reforma, todos ganhos! Muito obrigado! Obrigado!